E agora vamos para o Rio Grande do Sul, onde um incêndio de grandes proporções já dura quase 20 horas na Grande Porto Alegre. A repórter Gabriela Milanese está na capital gaúcha e traz agora os detalhes. Teve alguma vítima, Gabriela? Conta pra gente, um bom dia pra você. Olá César, um bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Não há informações de vítimas, apenas danos materiais em uma madeireira que fica em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Quatro pavilhões foram totalmente tomados pelas chamas. Ainda não foi possível mensurar o prejuízo, mas um caminhão, uma máquina empilhadeira e 60 mil portas fabricadas no local foram queimados. Além disso, a estrutura começou a ceder e o teto desabou. O local não tinha seguro e o plano de prevenção de incêndios estava com apenas a etapa documental. Ainda faltava a vistoria dos bombeiros. As equipes trabalham desde ontem, às 13h30 da tarde, e ainda seguem no combate às chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha começado depois de um curto circuito em painéis solares, mas a perícia deve determinar a causa. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabriela, um ótimo dia a você e a todo povo gaúcho.